Fala pessoal, beleza? Mais uma vez trazendo um vídeo aqui de PC montado e dessa vez uma máquina que vou ser solitário demais PC Gamer na faixa de R$2.200, PC ficou top, vocês vão ver o processo de montagem, vou testar em jogos E na descrição você vai encontrar o link da lista, que clicou no link da lista você vai ter acesso a todos os links de todas as peças que a gente vai mostrar durante o vídeo Vocês vão ver também que uma hora ou outra eu vou dar uma opção extra de algumas peças, tipo CP Cooler, vou dar mais de uma opção Então tudo isso você vai encontrar lá na lista, é bom demais agora esse sistema de lista que pelo menos eu estou achando que está mais fácil Porque é um link único, você clica e tem acesso a todos os links, é mais fácil até de você compartilhar até com seu amigo Descrição você também acha o meu Telegram, grupo de ofertas diárias, todo dia tem promoção, todo momento E se você quiser economizar, entre no Telegram porque lá você vai pegar as promoções de primeira Eu não sei se exatamente quando esse vídeo sair vai estar disponível para vocês, só que nesse vídeo eu vou testar em alguns jogos só E se você quiser ver mais testes desse PC em jogos, recomendo você ver esse vídeo, né? Que eu não sei se exatamente vai estar disponível quando eu lançar esse Mas é no meu canal secundário, onde eu vou fazer a realização de mais testes em jogos dessa configuração Inclusive está aberto aqui, ó, um teste que eu fiz bem no passado, né? Do jogo Elder Ring, né? Inclusive foi essa mesma configuração, rodou tranquilo o Elder Ring Deixa eu até pular aqui, ó, na parte de... Ah, nessa parte aqui é só rodando aí Elder Ring liso, liso Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar no cardzinho também O PC já está ali de fundo E é isso, galera Deixa o like nesse vídeo para você fortalecer, para eu continuar trazendo vídeo de montagem de PC Deixa aí nos comentários qual é o próximo PC de orçamento que você quer Você tem quanto aí? 4 mil, 5 mil, 1.500? Quanto você tem? Me diga aí nos comentários Que o comentário ali que eu ver que mais teve likes, mais teve acesso ali Mais a galera comentou o mesmo orçamento Vai ser o próximo PC que eu vou trazer para vocês, beleza? Então vamos lá para o PC que eu vou mostrar resumidamente quais são as peças que a gente utilizou Depois vai ter a montagem e depois testes em jogos Bom, pessoal, eu vou fazer aqui o resumo das peças, tá? Obviamente para vocês Lembrando que o link, né? Vai estar tudo na descrição Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu acho que é melhor Eu vou deixar aí o link da lista Clicou no link da lista Vai abrir uma lista com todos os links Tudo bonitinho Vou para lá no Google Drive Fica até mais fácil de você compartilhar até com um amigo Porque basicamente você vai copiar o link Vai estar na descrição Vai enviar para o seu amigo Ele vai clicar no link E vai ter acesso a todos os links de todas as peças Que nós iremos dizer aqui durante o vídeo, tá? Vocês vão ver também que algumas peças Eu vou dar sugestões de outras E essas opções extras Vão estar também lá na lista Pode ficar tranquilo Para você que é novo e não sabe Esse aqui é meu grupo do Telegram Um grupo que eu criei totalmente de graça No intuito de mandar promoções lá Todos os dias E assim eu faço Já vai fazer dois anos Que sem falha, cara Todos os dias eu estou aqui online, velho Final do ano, por exemplo Natal Perto do ano novo Eu estava aqui mandando promoções para vocês Porque a gente aqui não para Beleza? O grupo é totalmente de graça Já tem 16.300 pessoas Como vocês podem estar vendo aqui E está na descrição o link Como vocês podem estar vendo Está tendo promoção de tudo aqui De monitores, de processadores De placa de vídeo De kits Ryzen Tudo que você pensar Eu coloco aqui, beleza? Então é um grupo muito interessante Para você entrar Caso você queira Obviamente você vai querer economizar dinheiro E esse aqui é o grupo, tá? E aproveitando aqui até as promoções Que eu coloquei aqui no grupo recentemente A gente vai dar uma olhada agora Nas peças do PC Que a gente vai montar no vídeo hoje O kit que nós vamos utilizar É esse daqui É um kitzinho Que vem com o processador 2650v2 Junto com duas memórias de 8GB Totalizando 16GB E obviamente a nossa placa-mãe aqui Uma placa-mãe da marca Aquilesi O modelo X79 Mas Jefferson Esse kit não é o mesmo que você utilizou Que você vai utilizar lá na montagem Pessoal, não tem problema O que importa É que vem com o mesmo processador E as memórias a mesma quantidade Que são 16GB E outra coisa Ah, lá teve 4 memórias de 4GB Vou fazer o quad-channel Não tá pegando quad-channel Só pega dual Independente se eu tô usando 4 memórias Ou duas Só tá pegando lá Dual-channel Então não tem importância Aqui também vai funcionar o dual-channel Tranquilo Outra coisa também Que o pessoal vai perguntar Por que você tá indicando esse kit E não o outro? Eu vou deixar o outro lá na lista Caso você queira Porém, esse aqui é o mais baratinho que tem E tipo assim Desses kits íons Geralmente, né? Não vou citar todas Mas geralmente Aquilesia é uma das empresas mais seguras Pra comprar esses kits, tá? É uma das empresas aqui mais consagradas Quando se trata de kit E se a gente descer aqui um pouco E clicar em avaliações E marcar a caixinha avaliações Em seu país Só mostra os brasileiros Comprou e deram o seu feedback aqui Até porque esse produto Já teve aqui, ó 300 pedidos E 148 avaliações Inclusive dessas 148 A maioria aqui É brasileiro Você pode ver a galera Dando só 5 estrelas Dizendo que não foi taxado E o produto chegou rápido Fico até feliz aqui Em poder estar indicando Um produto pra vocês, ó Que eu tenho certeza Que é qualidade, ó Cara, isso foi 50 dias Fui taxado R$62 Acontece Aqui, o cara, por exemplo A gente mostra a verdade, tá, pessoal? 50 dias corridos até chegar pra mim Culpa dos correios, né? Fui taxado R$182 Acontece ser taxado? Acontece Dias é comum? Não, não é comum Beleza? Vocês viram recentemente Até no Telegram eu postei Comprei o RTX 3050 Não fui taxado Comprei um tabletzão lá Da Xiaomi De R$1600 Não fui taxado Comprei um iPhone O X ou XS Pra minha irmã, não sei Não foi taxado Então essas questões de taxa, pessoal É meio raro, tá? É porque quando alguém é taxado Faz vídeo pro YouTube Posta no Instagram Posta o story Liga pra rádio Aí, né? O cara faz um fuso aí danado E a maioria aqui Quando não é taxado Não faz nada Só falar Não fui taxado Não posto em lugar nenhum CP o Cooler Pra ser sincero a vocês Essa opção aqui Não é a da mais custo-benefício Até porque a gente tá pagando aqui R$150 Nesse CP o Cooler Nem vou somar a questão do frete Que tá tendo desconto aqui na loja Que basicamente anula esse frete Então basicamente Entre aspas Se torna de grátis, né? Porém R$150 Nesse Cooler Talvez não seja tão custo-benefício Na lista eu vou deixar outras opções lá Todos os, obviamente Que eu vou deixar Vai ser compatível com o kit E também vai dar pra refrigerar Tranquilamente lá O processador 2650 V2 A questão desse CPU Cooler Que vocês vão ver Durante o vídeo Da montagem Depois até que o PC ficou montado É que eu achei que Esteticamente falando Ficou muito top Ficou preenchido Porque geralmente Esses kits Esteticamente falando São feios Vamos ser sinceros É feio As memórias são feias Não tem RGB Não tem nada E meio que O CPU Cooler Como ele é grande Ele meio que tampa tudo ali Vocês vão ver Durante a coisa Ficou bem legal O PC esteticamente falando E eu achei que Combinou bem demais Esse CPU Cooler Nessa montagem Mas caso você Também concorde comigo Que não é tão custo-benefício Assim E você não tá Pouco se lixando Pra questão estética Aí vai ter opções lá Mais barata Vai ter de 100 120 reais E nisso aí Você vai conseguir Dar uma economizadinha Beleza? Essa CD aqui A gente escolheu Sempre da Kingspeak Essa CD aí Um dos mais vendidos Aqui do site do Aliexpress Eu tô indicando Hoje vocês Comprar aqui Da loja oficial Da própria Kingspeak Então vocês tem aqui Vários Avaliações também De brasileiros Todo mundo dizendo Chegou Tem gente que compra Mais do que um Até pra poder fazer revenda Tem cara que tá inteligente Ele não compra um Ele compra 10 Vende 9 Pega grana E já usa como upgrade Futuro no PC Até porque Quando você compra um SSD Principalmente quando tiver Cupom disponível Que sempre Quando tem cupom de desconto Eu coloco lá no Telegram A galera às vezes Consegue por exemplo Pegar esse SSD aqui Sei lá De 110 reais a unidade Quando o cara compra Em grandes quantidades Que ele consegue usar Um cupom top Aí ele sei lá Ele vende 100 reais Aqui no Brasil 100 reais não Desculpa 130 150 reais Dá pra ganhar Um dinheiro bom aí A placa de vídeo Vocês vão ver Durante a montagem Que a gente utilizou A da Asus Porém a da Zotac Vai entregar o mesmo A questão de FPS Se você quiser partir Pra parte estética Ou que era um modelo branco Porque é mais bonito Eu também concordo com você Mas você vai ter que pagar Um pouco mais caro E vai ter que ter paciência Porque o modelo branco Quando entra em estoque Meu amigo Acaba em questão de minutos Sempre quando volta Eu coloco lá no Telegram Só que eu posto no Telegram Dá 30 minutos No máximo Acaba tudo Então se você quiser Realmente o modelo branco Você vai ter que ter paciência De dele voltar Tá disponível E vai ter que ter rapidez Pra poder comprar Antes que acabe o estoque Mas obviamente Não é todo mundo Que vai ter essa disponibilidade E a maioria Tá pouco se lixando Pra parte estética O cara só quer ver o desempenho Então o da Zotac Hoje É o modelo mais baratinho Que a gente tá encontrando Do AliExpress 1060 de 3GB Com desconto a 10750 Se eu não me engano Eu posto até no Telegram lá Esse próprio desconto aqui Da loja Não precisa nem de usar cupom E apesar desse anúncio Ser novo Já teve 585 pedidos E já tem muitas avaliações Muitas não Poucas avaliações ainda Porque o anúncio é novo Mas já tem brasileiro aqui Recomendando Inclusive esse cara aqui Curioso né Ele comprou E os caras mandaram O modelo da Gigabyte No lugar Então Ah Jefferson Porque O que é assim O da Gigabyte É um pouquinho mais caro né Acho que eles estavam sem estoque Acabou mandando a Gigabyte O que importa é que a placa É a mesma Né Legal demais Pelo menos eles não cancelaram A compra do cara aqui Mas se você clicar aqui galera Na loja Vindo aqui em avaliação Pra ver a avaliação da loja Você vai ver que eles vendem Desde 2014 Aqui no site do AliExpress Não é uma empresa Que começou ontem E eles tem 97,9% Aqui de aprovação Então imagina aí Os caras estão vendendo Desde 2014 No AliExpress E tem essa avaliação Então obviamente A loja é segura A fonte vocês vão ver lá Durante a montagem Que eu utilizei essa da Redragon Mas pra ser sincero Não é das mais custo-benefício Nesse momento As vezes ela cai de preço Fica bem barato Mas eu queria mostrar Exatamente a mesma fonte Que nós utilizamos na montagem Porque tem pessoas muito leigas Que ficam até com medo De comprar outra fonte E não ser compatível Né Apesar que todas Que eu vou deixar lá na lista Que eu não vou deixar só essa Todas vão ser 100% compatível Com o PC Tá Não tem segredo Tá pessoal Fique tranquilo Não fique preso Ah só tem compressa Da Redragon de 500 Se eu comprar de 600 Vai dar ruim Se eu comprar de 550 Vai dar ruim Esqueça isso Todas que eu vou deixar lá Vai ser 100% compatível E vai estar tudo em ordem Lá pra vocês Eu vou deixar da GameMax Da Korsai Vários outros modelos de fonte Fonte não se compra Na AliExpress Tá Muita gente tá comprando Aquelas fontes lá Do AliExpress Que inclusive O pessoal lá da Teclab Teve acesso a algumas Todas foram reprovadas Então não vai nessa De querer economizar Seu sabichão Porque a gente recomenda Um monte de coisa Do AliExpress Mas o que não dá Pra recomendar A gente fala E fonte é uma delas Gabinete é mais algo estético É até válido Dizer a vocês Que você pode usar A estratégia de Anular o gabinete Por enquanto Montar o PCzinho ali Sem gabinete Porque no PC Não é obrigatório Ter um gabinete Pro PC funcionar E depois você Efetuar a compra De um gabinete melhor Ou Como alguns fazem Investe quase todo o dinheiro Ali no PC Pega uns 50 conto Vai no ferro velho No lixão E acaba comprando ali Um gabinetezão Daqueles modelos bem antigos Só pra usar De forma improvisada Até ter condições De comprar um gabinete melhor Pra mim Essas estratégias São bem válidas Até porque Às vezes Dependendo da configuração Que a pessoa tá montando 200, 100 reais Faz muita diferença Por exemplo Esse dinheiro Que você poderia Tá investindo aqui Num gabinete Você poderia Tá injetando Na placa de vídeo Já tá pegando A 1060 De 6 gigas Ao invés de 3 Então tem certas coisas Que a gente precisa analisar É outra coisa Vocês vão ver durante a montagem Que o gabinetezão Tem 6 fãs São 6 1, 2, 3 São 4 fãs Muitas pessoas vão querer Um modelo De gabinete estilo esse Esse que a gente utilizou Vai ser o Husky Polar Na montagem Só que o Husky Polar Era 300 reais Hoje é 500 Ele não compensa mais E pra ser sincero a vocês Os fãs que vêm Nesse Husky Polar É só estética Os ventos são bem fraquinhos E tudo mais Então o que você pode fazer Você pode pegar por exemplo Um gabinete simples Vou dar um exemplo Esse aqui por exemplo Da GameX Mas você quer os fãs Esse aqui inclusive Vem com um Vem com um fãzinho aqui Mas você quer Encher de fã Então o que você faz Você vem e compra Aqui esse kit De 6 fãs aqui Que é só pra poder Dar ali um grau No PC Pra ficar mais bonitinho Inclusive esse aqui Vem com a controladora Inclusive esses fãs São melhores até Do que esse do gabinetezão ali Eu achei os fãs Mais fortes Vem com o controlador Esse daqui Você só muda as cores Pelo gabinete As cores Não dá pra mudar os efeitos Só existe um efeito Que é o Rainbow Que fica girando as cores De forma aleatória Esse efeito aqui E se você vir aqui Em avaliações Vai ter muito brasileiro Que comprou esses kits Que vem com 6 E olha só Eu achei muito forte Olha só O azulzão E olha só como ficou bonito Aqui por exemplo Nesse gabinete da Pichal O cara meteu 3 aqui Na parte frontal 2 no topo E 1 na parte de trás Então pô velho Eu achei assim Uma estratégia muito mais válida Então as vezes você compra ali Um gabinetezão De 200, 300 reais Compre esse kit aqui Melhor do que tá pagando aí 300, 500 reais aí Em um gabinete Só porque ele vem com fãs Olha só Eu achei muito forte Apesar do preço Quem tá pagando Tô falando da questão do preço 200 reais galera Direto do Brasil Não tem risco de ser taxado Direto do Brasil Vendedor brasileiro Entrega expressa Ou seja Muito rápida Tem 927 pedidos 380 avaliações Não é um produto Que você vai comprar Vai vir com defeito Porque tá muito brasileiro Comprando seu feedback Muito forte Olha só Esse amarelo iluminou Toda a parte interna Do PC do cara Muito forte Então é isso galera Essas foram as peças Novamente falando pra vocês O link vai estar na descrição Vamos partir pra montagem E depois Vocês vão ver o teste Do PC em jogos Bom pessoal Já tá tudo aqui Pra gente fazer a montagem Desse computador Olha só Tudo separado Aqui Tudo bonitinho Filtro de linha da clamp Vocês sabem que é obrigatório Gabinetezão aí já Pronto para ser usado Deixa eu falar rapidamente Aqui sobre as peças Primeiro vamos falar um pouco Sobre esse kit Pessoal O kit ele já vem Geralmente ele vai vir já assim Instalado O processador As memórias Tudo nos seus devidos lugares Caso venha Por algum motivo Desinstalado no seu É bem simples As memórias Como vocês sabem Já ensinei no canal Várias vezes Tá lá Não tem segredo Aqui na memória Tem um dente Aqui no slot dela Vai ter outro É só você encaixar Como se fosse um lego E faz um Uma força do lado direito Uma força do lado esquerdo Ele vai travar Do lá que eu já tinha desbloqueado Fácil É assim que está O processador geralmente Vem já instalado Eu vou tirar aqui as memórias E vou instalar o O processador aqui do zero Pra galera ver como é simples Aqui tem até uma ordem da alavanca Nozinho eles são duas alavancas No Ryzen São apenas uma Aqui são duas Inclusive você vê Vários resíduos de pasta térmica Tanto a gente instalar Tirar Acaba sujando Não tem problema Daqui a pouco Mostrar o negócio Só vocês pra limpar Tá aqui o nosso Zinho Cheio de pasta térmica E ó O dentezinho O mesmo esquema Do Ryzen e dos Intel Tem um dente Lá na placa mãe Vai ter a indicação do dente Aqui nesse caso Ela vai estar aqui No próprio Esse slot aqui De travamento Então eu já sei Que o processador Vai ser instalado assim Tomem cuidado pessoal Porque os pinos Fica na placa mãe No caso Da Intel Vocês sabem Que fica na placa mãe Os Ryzen agora Os novos que vai lançar Já vai vir também Nesse mesmo padrão Encaixou o processador Não tem segredo Vou descer a alavanca E vou travá-la Já ia botar errado Tá vendo Primeira de cá Eu acho Deixa eu ver Tava Tava Aqui ó Primeira de cá Do lado direito Do lado esquerdo Depois eu vou botar de cá Não é isso Já enrei É normal Fazia tempo Que não estava Esses iam Então os outros canais Cortam essas cenas Né Eu não vou cortar aqui É padrão A gente erra também Aí está instalado aí Nosso kitzão Simples Objetivo As memórias Já mostrei a vocês Como instalar Só pergunta muito O que precisa Para montar o PC Cara Uma chave de fenda A que eu gosto De utilizar Eu estou estudando Nesse Stanley aqui Ela é uma chave De catraca Tá vendo É massa demais Você não precisa ficar Às vezes tirando Né Vou deixar na descrição Caso você tenha interesse Em comprar essa chave de fenda Aqui Top demais Vai ser bem útil Aí Não só para montar Do PC Mas várias outras coisas Estou tirando essa pasta térmica Aqui É A GD 900 É o seguinte Cara O CP Cooler Que você comprar Geralmente ele vem Com a pasta térmica Bem simples Como você vai usar o PC De forma tranquila Serve Aquela pasta térmica Vai servir Mas se você quiser Uma pasta térmica Um pouquinho melhor Compre essa daqui A GD 900 Eu indico Ela é top demais Caso precise limpar Alguma coisa Eu utilizo aqui Esse Esse pincelzinho Né Que é Inclusive Acho que muito pra lá Vocês já viram no TikTok Muita gente faz vídeo Desse Pincel porque ele tem Muitas funcionalidades Né Porque se eu removo Aqui ó O bastão E abro ele Ele tem uma ponta metálica Né Não sei se vai dar Pra vocês verem aí Ó lá Uma ponta metálica Né Que pode ser usada aí Pra tirar alguma sujeira Para tirar alguma sujeira específica Aquele tem uma escovinha Mini escovinha E se eu removo Essa parte aqui Ó Tá vendo Ainda vem com essa Espojinha aqui Ó Facilita pra limpar Alguma coisa Específica Geralmente a galera Usa essa parte aqui Pra limpar Aqueles fons de ouvido Intra Né Então Vou utilizar aqui E até pra limpar ali Depois aquele processador Que tá sujo ali De pasta térmica Com resíduos Eu utilizo Obviamente Você só pode usar O álcool isopropílico Pra poder fazer A limpagem do PC Inclusive pessoal Esse negócio de Ah o PC não tá dando vídeo Vou passar Borracha nas memórias Cara Não faça isso não Negão Tá errado isso aí Beleza Use álcool isopropílico Beleza Você coloca um pouquinho No contonete Esfrega lá Nos barramentos Essa é a maneira aí Mais apropriada Essa CD Essa CD Que eu vou utilizar O da Kingspeak Né Muito aí comprado Muito utilizado Tá Muito claro aí Pra vocês Mas Kingspeakzão E a placa-mãe sua Muito provável Com certeza vai vir Com esse famoso Cabinho aqui Deixa eu ver se foca aí Pra vocês darem ver Aí ó Cabo Sata Já vai vir junto Com sua placa-mãe Às vezes não vem na cor preta Né Vem na cor Diferenciada Vermelho Laranja Mas Os últimos que eu recebi Todos vieram Num padrão preto Que pra mim é o melhor que tem Porque ele meio que se camufla Ali com o gabinete Né O gabinete Você vê Ele é preto Então camufla O cabo E quando é um colorido Fica muito destacado Fica muito feio Cpucula Vocês já viram no canal Aí já tem um vídeo específico dele Utilizei ele também No kit do i3 Muito bom Vem com três fãs Um preço bem acessível E ele refrigera bem Incrível que pareça Aí Ele tem uma construção Que aparenta ser simples Mas É bem robusto Seis pipes Né Vem com três fãs Aí de nove centímetros De nove mm Né Gostei demais Desse cpucula Então vou reutilizar Ele aqui Agora na montagem Desse pc Placa de vídeo A GTX 1060 De três gigas Tem a da Azotac Atualmente a mais barata Que tem Porém às vezes Né Você quiser partir Para a parte estética Né Estética Ela vai um pouco Além do custo benefício Porque às vezes Você vai pagar mais caro No mesmo produto Só pela questão Da lindeza Da estética Então às vezes Essa da Azul Aparece direto Lá no meu Telegram Custando aproximadamente Uns 100 150 reais Mais caro Do que o modelo Da Azotac Mas às vezes O cara quer um modelo Específico branco Então Para ele Para essa pessoa Vai valer a pena A fonte Não se prenda Exatamente Essa daqui Da Redragon Por exemplo Que eu estou mostrando a vocês De 500 watts Para essa configuração Uma de 500 Já dá tranquilo Beleza Mas não precisa ser Necessariamente Só dessa marca Desse modelo específico Pode ser De outras empresas Não tem problema Então Na lista lá Que você sabe Que os links Vão estar todos Na descrição Nenhuma lista Clicou na lista Vai ter acesso A todos os links Lá eu vou deixar Várias opções de fonte Tanto essa daqui Da Redragon Como de outras marcas Corsai Game Max Existem outras marcas Também muito boas Nesse quesito de fonte Beleza Então não se prenda Necessariamente Essa daqui Até porque Às vezes Essa daqui Tá muito cara Às vezes Ela aparece Num custo-benefício Absurdo Às vezes Muito cara Fazendo com que Não vale a pena Até a compra dela E pessoal O gabinete Eu vou utilizar Aqui o Rusky Polar O gabinete Tem uma decisão Top Que antigamente Ele custava 300 reais Hoje não custa mais Infelizmente É um gabinete Inclusive Bem interessante Que já vem Com seis fãs Ele vem com aquela Ventureira Ali na parte de trás Se vocês observarem Bem Dá pra ver claramente Que vem com três Fãs ali Na parte frontal Também Às vezes Esse gabinete Não vai compensar Mais pra vocês Porque ele tá Custando bem caro Atualmente Mas tem outras opções Aí no mercado Não se prende Exatamente a esse Pode ser outro gabinete O gabinete É mais algo estético Algo de escolha pessoal A gente tá utilizando Esse daqui Até porque A gente não tem Tantas opções aqui Pra gente tá Tendo frescura Na escolha Então a gente vai utilizar Esse Rusky Polar Um gabinetezão Que já chegou a custar 300 reais E que infelizmente Hoje ele tá Num preço absurdo E que infelizmente E que infelizmente E que infelizmente Bom pessoal tá aí a máquina já montadinha velho, ficou show de bola aqui, obviamente ali os cabos dá pra organizar melhor, né, talvez, acho que não dá nem pra vocês verem aí, tá um pouco esquisito ali a organização de cabos, mas como a gente utiliza o PC pra teste e depois tem que desmontar, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho um pouco de preguiça de me dedicar aqui a organização de cabos, porque é uma coisa que vai ser meio que inútil daqui a alguns minutos, eu vou ter que desmontar o PC e guardar todas as peças, bom, o PC já liga ali na tomada e tal, vou meter marcha aqui, vou tentar ligar o PC, já não ligou, talvez seja a fonte ali atrás desligada, pronto, temos aqui o PC ligado, deixa eu ver se as fãs estão funcionando, estão funcionando perfeitamente, trazer até próximo aqui pra vocês visualizarem, cara, ficou bem bacana aqui galera a montagem, ficou maneiro demais o computador, o pessoal talvez pergunte se isso aqui dá problema, tá vendo, tá muito junto, não dá problema pessoal, até porque os fãs, se vocês for ver, estão na posição correta, daria meio que um problema entre aspas se os fãs ali tivessem na posição errada, tá, como aqui tá tudo correto, tudo corretamente aí não vai ter problema nenhum, cara, bem maneiro aí esse cooler, ele dá um preenchimento, né, porque esse kit ZV ele é muito simples, até de forma estética, né, a gente falando, e meio que dá uma preenchida, né, então se você for ver, ó, quase você não vê a placa-mãe, você vê a questão ali dos VRMs, né, o dissipador dos VRMs ali em cima, já vem o cooler tampando toda a placa-mãe, inclusive tampa as memórias, que são, particularmente falando, um pouco feias, né, essa daqui ainda veio com dissipadorzinho de calor, prata e tal, tem umas que não vem, então é toda verde, tá meio feia, e o cooler ele meio dá uma disfarçada, junto também com essa placa de vídeo aí de dois fãs, né, essa placa tem dois fãs, imagina uma de três, iria bem até aqui, eu acho que já, né, questão estética eu não ia precisar, mas ficou assim a montagem, cara, ficou bem bonito, né, o PCzão, deixa eu desligar aqui as luzes do estúdio, galera, pra gente poder tá vendo como esse computador se comporta na parte da noite, né, olha só, cara, nossa, top demais, top demais, muito bonito, galera, muito top, olha a frontal, três fãzões aí gigante, né, cara, ficou bonito demais a máquina, deixa nos comentários o que você achou, peço novamente, pessoal, se inscreve no canal e ativa o sino, deixa o like nesse vídeo, a gente faz os vídeos aqui, com muito carinho, né, com muita determinação, inclusive vi um erro ali, é, fiz um erro aqui, ó, é assim mesmo, os fãs como eu tive que tirar por causa das memórias, se você for ver, ó, essa parte daqui que é verde deveria tá aqui, né, ficou branco, verde, branco, até que ficou bonito, mas o correto seria eu tirar agora os fãs e colocar ele aqui, né, essa parte verde pro lado de cá, aí não tem problema não, o que importa é que a máquina vai tá funcionando 100%, certo, ficou show de bola, deixa eu afastar aqui a câmera, ó, pra que vocês tenham uma visão mais paranômica, sei lá como é que falam esses nomes aí, cara, nomes de dicionários, Aurélios, né, mas tá aí, ó, precisão montado aí, agora vamos pros testes em jogos, que é o que importa, a boniteza a gente deixa de lado. Ó, pessoal, tô aqui com o meu controle, eles vão aqui de PS5, bora jogar fosa, dificuldade, vamos ver as questões gráficas, né, hum, tudo no médio, ó, tudo no médio, tudo bonitinho, o jogo obviamente vai tá em Full HD, né, deixei desbloqueada a questão do FPS, tá, vamos ver agora no jogo aí como é que vai se comportar aí, fofosa, né, ó, meti em marcha, hein, deixa eu ativar aqui a questão dos FPS médio, pra que vocês consigam ver ali do lado esquerdo todas as informações, esse processador tem oito núcleos e 16 threads, então, o uso dele é impressionante, né, vocês estão observando aí, ah, pai, meti o drift, pai, sou louco mesmo, os gráficos daria até aí, galera, é pra ir um pouco além do médio, tá, só que o problema é que a 1060 ela só tem 3 GB de VRAM, né, esse que é o BO, infelizmente é isso que limita um pouco essa placa, então, vocês tem que atentar um pouco aí, ver a possibilidade de comprar um modelozinho com 5 ou com 6 GB, né, aí vocês vão ter um upgrade a mais aí nessa questão de gráficos, eu só vou dar só uma volta com o fosa, eu não vou ir muito além disso, certo, ó lá, o jogo tá lindo, cara, lindo, espetacular, esse jogo é muito bonito, né, não tem defeitos na minha visão, esse game aqui, é um jogo muito bonito graficamente falando, né, e aqui eu tô conseguindo jogar também tranquilamente com controle de IPS 5, tô jogando via USB mesmo, que eu fiquei com preguiça de botar o adaptador ali Bluetooth, e é isso, acabou a volta aí, é isso, galera, fosa rodou tranquilo ali com a média de 66 FPS na média, né, com o jogo no médio, talvez daria até pra ir pra um alto, é isso. Bom, pessoal, tô aqui no Warzone, se liga só, as configurações gráficas, gráficos, um... Full HD, taxa de realização em 100%, 120 de FOV, com o jogo tudo no baixo e com tudo desativado. Tô no modo aqui, Rebit Slend, né, o modo mais jogado, ninguém joga mais o modo tradicional. Vamos cair aqui no Control Center e vamos ver se a gente consegue aqui fazer pelo menos uma gameplay linda. Lato esquerdo tem todas as informações necessárias sobre as peças. Não! Ah, que é isso, Dias? Caralho, Dias. Caralho, cara, fui humilhado no meu próprio vídeo, velho. Bom, pessoal, tá aí rodando pra mim liso, dá pra jogar tranquilamente, sem dúvida. Principalmente o cara tá montando um PC de 2.200 reais, se você for no Brasil não dá nem pra abrir o jogo. Aqui você tá conseguindo pelo menos jogar o joguinho. Óbvio, né, com FPS que todo mundo deseja, 144 FPS cravado, como é o sonho de todo mundo. Porém, é uma qualidade aí, né, tanto gráfica como em questão de FPS, pra mim jogável, aceitável. Né, o mapa ali... Eita! Que arma horrível, velho! É isso, cara! O cara não morre, pô! Ó, o cara dizer que não dá pra jogar, velho... Dá! Eu tô... O problema é que eu tô acostumado com minha RTX 3070 Ti. Aí eu sinto, sim, um pouco de lag, né? Ah, mano... Outro cara, velho! Ah! É isso, cara. Mas foi isso aí, galera. O testezão da Zony foi simples o teste. Vou aqui ficar buscando a melhor gameplay possível, até porque eu seria falso. Essa aí mesmo, o jogo é assim. Você cai e morre o tempo todo. Até porque eu tô... Primeiras do dia aí. Pra mim, rodou tranquilo. A maior parte, ele rodou acima de 60 FPS. Um momento ou outro ali, eu vi que caiu um pouco abaixo de 60. Porém, pra ser sincero, não foi nada que atrapalhou muito a minha gameplay. Tendo esse resultado dessa maneira, eu digo a vocês que no outro mapa tradicional, você só vai conseguir rodar se você diminuir um pouco a FOV ou até, quem sabe, a resolução. Nós sabemos que o Zony é um jogo que usa muito mais processador, tá? Ou mais placa de vídeo, peço perdão a você. Então, às vezes, você troca um processador pro outro e não tem tanta diferença, assim, de questão de FPS. Porém, quando a gente troca de uma placa pra outra, a gente começa a ver um ganho bem significante. Então, por isso, eu indico a vocês, se vocês puderem, pegar a 1060 logo de 6 GB, porque assim você vai ter ali uma questão de FPS a mais, beleza? Então, é isso aí. Testizão do Zony pra mim, pelo preço do PC que você tá pagando, aproveite. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Esse PC realmente ficou top. Tu paga R$2.200,00 em média nessa configuração. E tu consegue rodar praticamente todos os jogos sem nenhum tipo de problema. Vocês viram que rodou o Zony tranquilo, foza. Imagina o que esse PC consegue entregar. Não consigo dizer a você que vai rodar todos os jogos de forma tranquila, até porque eu não tenho todos os jogos instalados aqui na minha máquina. Mas de todos que eu testei, rodou tranquilo. Testei no Forza, testei no Zony, beleza. Mas eu já tinha testado ele no Elder Ring e, tempos atrás, já tinha testado ele no Fortnite e no Zony. Mas no meu canal secundário vai ter vídeos atualizados de teste, mais testes em jogos dessa configuração. Link tá na descrição, como vocês sabem. Link do Telegram tá bem. E, por favor, pessoal, esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sino. E deixa nos comentários qual é o seu orçamento, porque pode ser o próximo vídeo. Então, o vídeo vai ser pra aqui, muito útil, muito obrigado, sim. Então, valeu, falou, fui!